Hello everyone! Even pode ser traduzido como mesmo, ainda, até, igualmente ou exatamente. Hoje vamos ver algumas palavras, algumas expressões com a palavra even. Listen and repeat. Se vingar. To get even. Preciso me vingar do meu irmão por ter despejado um balde de água em mim outro dia. I need to get even with my brother for dumping a bucket of water on me the other day. Nem consigo imaginar. I can't even. O presidente é analfabeto. Nem consigo imaginar. The president is illiterate. I can't even. The president is illiterate. I can't even. Mesmo assim. Even so. Even so. Tenho um pouco de medo, mas mesmo assim tentarei. I'm a little afraid, but even so, I'll try it. I'm a little afraid, but even so, I will try it. Nem mesmo. Not even. Not even. Esses professores não têm recursos, nem mesmo quadros negros. Those teachers have no resources, not even blackboards. Those teachers have no resources, not even blackboards. Faça agora uma frase usando even nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço and see you next class!